Quero ter você comigo Nos braços meus Sem você Eu já não vivo Guardarei seu coração Juntinho ao meu Sinto que aos poucos Estou morrendo Estou morrendo Ouça pelo menos Meu refrão Já que não posso Te falar Pessoalmente Falo com você Nesta canção Já que não posso Te falar Pessoalmente Falo com você Nesta canção Quantas vezes Eu tenho vontade De me declarar Mas tenho muito medo Que você Não vai me aceitar O pior é que Eu noto em você E tudo me diz Que você Ama tanto Esse outro Alguém E não é feliz O pior é que Eu noto em você E tudo me diz Que você Ama tanto Esse outro Alguém E não é feliz Sinto que aos poucos Estou morrendo Estou morrendo Ouça pelo menos Meu refrão Já que não posso Te falar Pessoalmente Falo com você Nesta canção Tenha Nesta canção É Tenha Tijo Em Tijo Tijo Solo